Maria de soberana, de virtuosa, Cristina de cristã, de abençoada, empática, amalho dos longevos europeus, inteligentes e ansiosos, viana dos teatrais portugueses, artísticos e sensíveis. Cristina era tudo isso, com forte moral e ética, com forte apreciação à arte, com forte ligação à exaltação da família e também muito sensível e ansiosa. Tinha pavor de insetos, de eletrônicos e deselegantes. Sem dúvida, a cola que segurou muitas famílias. Por um lado, as colunas de férias da tia Cristina eram assuntos de quase todos os anos. Estava sempre atenta às minúcias familiares e representava a personificação da noção que família pode até se vaqueir e puxar o cabelo, mas permanece sempre unida, sempre ponta para ajudar, sorrir ou churrar juntos. Por outro lado, organizava almoços anuais dos irmãos do seu marido Nuno, também sempre ligado no que acontecia com os limonetos. Tinha que lembrar o marido dos aniversários e eventos da família. Era também a cola daquela família. Mas se vamos falar em família, não podemos esquecer da mais importante, aquela que o coração escolheu. Em toda a cidade que passou, Cristina fez novas famílias, novas irmãs do coração. Apesar do contato muitas vezes perdido com o tempo, era um dos centros de sua família de amigos em Taubaté e Pinda, incertamente parte de grande e fabulosa família de Joinville, onde encontrou sua irmã gêmea. Correção, irmãs gêmeas. Depois do divórcio, passou por momentos difíceis de depressão. Não se sentia em casa, em casa alguma. Morou com os filhos, pois para Maria, Nora é filha. Depois de um breve período em Joinville, com família do coração, logo voltou para a família de sangue quando precisavam. Virou mãe de sua mãe, de suas sobrinhas, a harmonia que precisavam. Entre tapas e discussões, nunca se abalou com as fortes emoções da mãe ou irmãs. Chegou até a ser expulsa de casa, mas nem por isso deixou de estar presente. Viveu na casa das amadas sobrinhas Laura e Dora. Viveu com sua mãe, mas por fim, em sua típica preocupação em não preocupar, em não incomodar, mudou-se para Teresópolis. Perto o suficiente para participar, longe o suficiente para suportar. Não foi fácil, quebrou o pé no dia da mudança. Teve muita solidão, mas se sentia perto da família. Mas a família do coração nunca foi esquecida. Sua empatia por todas as suas famílias, uma constante. Sempre informada sobre o Lima Neto, os acontecimentos em Joinville e Itajaí, dos netos suelinos. Quando sua mãe graduou-se dessa terra, decidiu voltar para onde o coração a deixava melhor. E enfim, depois de anos de ansiedade de ramalho, de empatia diviana, a soberana e virtuosa Maria, abençoada cola de famílias Cristina, voltou para sua casa. Assim, pôde viver anos de alegria e puro contentamento, com suas gêmeas Viara, Rose e tantas outras. Neste ano de pandemias e sustos, perdeu o medo do celular. Adotou o Jetson, seu aspirador portátil, e passou sua quarentena em meio a dezenas de revistas de palavras cruzadas. Em tempo, ainda salvou o filho antes de surgir o vírus. Sempre a Maisonha, a amiga, a Maria Cristina Ramalho Viana, que nos ensinou empatia, alegria e que família é de coração. Hoje, celebramos a graduação do pilar de três famílias. A baixinha educanada que os hackers estupeavam, sempre no cantinho por seu cigarrinho, sempre sorrindo e ajudando, sempre unindo e conciliando. Passou por tempestades, mas as atravessou sempre para ver o arco-íris. Uma nova estrela cai, mas permanecerá para sempre jovem e alegre, conversando de coisas que não são tristes, em um mundo de eterno sol laranja, onde dançamos sem sombra, onde não existem adeus. E o que serás? Questão por tempestades, mas permaneceram. O que é a vida?